Os santos e os anjos Prostram-se a Ti Os anciãos rendem suas coroas ao cordeiro E a Ele cantam Tu és digno de tudo Tu és digno de tudo Pois tudo vem de Ti Tudo é para Ti Tua é a glória Tu és digno de tudo Tu és digno de tudo Pois tudo vem de Ti Tudo é para Ti Tua é a glória Dia e noite Suba-te nossa adoração 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 Dia e noite Noite e dia Suba-te Dia e noite A nossa adoração Dia e noite Suba-te nossa adoração Dia e noite Dia e noite Noite e dia O início O fim Teu reino é eterno O autor da fé Jesus O Rei dos Reis O Alfa O Alfa O Alpha O Ômega Quem pode detê-Lo? O nosso Messias Exaltado é o início O fim, teu reino é eterno O autor da fé, Jesus, o rei dos reis O alfa e o ômega Quem pode detê-lo? O nosso Messias Exaltado é Tu és digno De glória, de força e honra Com o céu nós cantaremos Que só o teu nome é Digno de glória Tu és digno De glória, de força e honra Com o céu nós cantaremos Que só o teu nome é Digno de glória Com o céu nós cantaremos Que só o teu nome é Digno de glória